Eu encontrei a ar quando não quis mais procurar O meu amor e quanto levou foi pra eu merecer Antes um mês eu já não sei e até quem me vê Lendo jornal na fila do pão sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais Que é tão diferente assim do nosso amor A gente é que sabe pequena Ah vai me diz o que é o sufoco Que eu te mostro alguém a fim de te acompanhar E se o caso for de ir a praia Eu levo essa casa numa sacola Eu encontrei a ar e quis duvidar Tanto clichê deve não ser Você me falou pra eu não me preocupar Ter fé e ver coragem no amor E só de te ver Eu penso em trocar a minha TV Num jeito de te levar A qualquer lugar que você queira E ir onde o vento for Que pra nós dois Sair de casa já é Se aventurar Se aventurar Ah vai me diz o que é o sossego Que eu te mostro Que eu te mostro alguém A fim de te acompanhar E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora Pego carona Pego carona Pra te acompanhar Na 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 A CIDADE NO BRASIL Amém